Eu penso que contribuiremos diretamente, vamos à contribuição direta com as recomendações, como tem acontecido noutros países. A União Europeia já realizou cerca de 200 missões de observação que a contribuição é sempre uma contribuição para o reforço dos valores democráticos, para o funcionamento da democracia e, naturalmente, mais diretamente, para o perfeiçoamento do processo eleitoral, sem o qual, pelo menos, não conhecemos nenhuma democracia que funcione, pese embora a importância que também na União Europeia cada vez mais atribuímos a outros processos de participação que ocorrem entre eleições. E eu faço este trabalho da observação eleitoral, não apenas este aqui, em que sou chefe de missão, mas também em outros que participei, como deputada na Delegação do Parlamento Europeu, com um grande sentido de responsabilidade e com um enorme entusiasmo, porque penso que esta é uma contribuição muito importante da União Europeia para o reforço da democracia, não apenas dentro da União, mas em outros estados de todo o mundo. Acho que são momentos, são dias em que me sinto útil, em que sinto que tanto eu, como a equipa aqui é que está, o faz com profissionalismo, com rigor, com conhecimento, mas também com entusiasmo pelo facto de sentirem que o resultado do seu trabalho pode contribuir para uma vida mais democrática no país onde é realizada a missão.